Aê pessoal, estamos aqui hoje na roça do Pedro, aqui na próxima Linhares, município de Linhares, Espírito Santo. Nosso curso aqui de enxertia, professor e Leonardo fazendo a poda aí no pé de cacau para retirado do material. Vários alunos aqui, os amigos aqui já preparando as hastes aqui. Até o terceiro ano é poda de formação, só que não vai dar tempo de eu mostrar para você a poda de formação desde o início da base, porque a gente está no curso de enxertia. Porque o meu é de formação também. É, mas o Agostinho parece que está dando suporte para vocês lá, né? Vou ficar mais exposto ainda, mas precisa tirar aquele gás do meio. Vamos tirar ele do meio e vamos limpar. Dá uma limpezinha. Está precisando da limpeza mesmo, hein? Essa limpeza está sendo feita para poder tirar a poda do cartal, aproveitar o material que serviu para enxertia. O que for bom para enxertia a gente aproveita. O que não for bom vai ser descartado de qualquer forma, né? Primeiro a gente tem que podar a planta, para não estragar o pé de cacau do produtor. Tem que saber podar, fazer a poda que tem que ser feita, para depois selecionar o que for preciso, o que for necessário para enxertia, o ideal, né? Para enxertar, tá? O certo é fazer essa copa aqui em cima, porque aqui é a área de beira rio. É melhor formar essa copa aqui em cima. Formar ela aqui em cima porque não vai complicar. Tá vendo? Formar tudo assim muito bem. Essa agalha é mais um dia aí. Essa agalha aqui está sinistra, viu? Muito ruim essa agalha aqui. Por acho que ela fica muito aberta. A agalha está muito baixa. Vamos deixar ela mais para frente. Vamos deixar ela mais para frente. E é isso aí. Seguindo aí o nosso trabalho aí, ó. Nosso curso de enxertia. Aqui em Linhares, Espírito Santo. 150, 60, né? Por que a gente tem que fazer mais alta aqui? Por causa da enchente, né? Mas mesmo assim, eu não recomendo fazer com menos de 40, 50 de altura, cortar a copa do broto. Por quê? Eu vejo provavelmente fora de Linhares e Colatinas fazendo aqui embaixo, ó. Tem duas causas que eu acho ruins para isso. Dois problemas. Primeiro, translocação de seiva muito pequena. De cavalo e cavaleiro. Muito pequena. Segundo, parece que o enxerto desenvolve mais devagar. Demora mais. Porque a translocação de seiva sendo menor, entre cavalo e cavaleiro, ele atrasa muito. E se o enxerto não pegar, ele perdeu o broto. Como é que vai dar outro corte aqui? E por ficar muito perto do solo, não tem problema de fungo, de bicho... É porque esse tronco não cresce mais. Vai crescer a parte de cima. Vai crescer a parte de cima. Ah, então a doença as fungias é mais propício também. Que está mais em contato com o solo. Podidão, por exemplo, que é fungo de solo, a fitófetra, né? Então aqui, ó, esse tronco está um pouquinho lesionado também, ó. Mas só uma casquinha superficial. Tomara que não tenha entrado no chilema. Mas não tem outro para substituir ele, não. Vai ser esse aqui mesmo, tá? Chilema é... Chilema é a parte interna da planta. Tem chilema, floema, quanto mais você entra, o chilema é a parte mais de cima. O floema é mais... Quanto mais você entra, você vai chegando no floema. São camadas, né? Transloca a seiva, né? É, transloca a seiva. São camadas, né? Se tiver atingido em casa, a planta fica... Aí a tendência dela é morrer. Se tiver chegando na corrente sanguínea da planta, aí a planta vai morrer. Nós temos vasos, né? A planta são vasos. São veias. A planta são vasos. Isso. É. Ela fica madura de pele. Isso aí. É, eu vou comer gordura da picanha e não passar daqui. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho duas alternativas. Que tipo de injertinho eu posso fazer nesse broto aqui? Eu tenho dois tipos de injertinho que eu posso fazer aqui. Mas um tem uma condição. Um deles vai ter uma condição. Tá? A cunha tem que ser da mesma espessura. Se for fazer de topo em fenda, que usa o corte de cunha, eu tenho que escolher uma espessura mais próxima dessa aqui para tentar dar o máximo a meia fenda quase cheia. Eu acho que aí seria unilateral. Ou então uma topo, garfo de topo unilateral. Unilateral, é. Das duas, uma. Se eu for usar fenda, eu tenho que usar um garfo bem próximo do diâmetro dele para sobrar o menos possível de madeira que na hora que eu amarrar não ficar exposta. Ele não está meio gasto. Tá? Vou ficar muito exposta. Esse aqui já está no meio termo, né, gente? Ele está em meio termo aqui já. Não vou achar uma medida compatível com ele. É, na mesma espessura não. Não acho. Vai ter que ser a meia fenda. E se eu for usar uma topo unilateral, né, vou ter que usá-lo aqui, ó. Né? Vamos lá. Vou pegar uma mais madura um pouquinho. Não muito madura, não muito mesmo. Pela característica do broto, né, a gente pode fazer isso aqui. Aí fica a critério do enxercador. Né? Três a quatro, eu tenho que dar um desconto para a parte que eu vou fazer o corte, né? Será que eu posso usar a borrachinha para dinheiro aqui? Ou vai ter que ser a cordinha plástica? Só a minha borrachinha. Dependendo do encaixe que ficar aqui, né? Mas eu vou vir das dúvidas. Vamos usar o barbante? Pega o barbante lá para mim. Cega não, canilão. Cega não. A borracha é pior. É. Muito pior do que essa borracha. É. Muito pior do que essa borracha. Muito pior. Esse aí pode fazer o lateral também. De topo unilateral ou fenda? Ou o que ele cantou o nome do financiamento aqui. Hein? Acho de lateral de questões. Não, não pode não. Alburna? Alburna. Sabe por que esse aqui não pode fazer alburna, Arthur? Porque eu tirei a copa. Não precisa fazer alburna. Só faz alburna quando você não tira a copa, tá? Se eu tirei a copa do broto, o broto eu posso tirar a copa. Por que que eu posso tirar a copa do broto, pessoal? E dar muda no campo não é aconselhável tirar a copa. Por que que eu posso tirar do broto? Tem sombra. Por que tem problema de perder? Porque tem uma planta velha mantendo ele, né? Ele não está sozinho, tá? Ele não está sozinho. Alburna, só quando tem a copa. Eu estou com vontade de meter uma fenda aqui, tá? Eu não pude uma fenda nenhuma. Eu estou com vontade de fazer uma fenda aqui. Muita vontade de fazer uma fendinha aqui. Mas, fobia das dúvidas, vamos fazer um teste aqui com essa... Vou comer um pouco mais dessa madeira do lado. Para ele ajustar mais fácil, melhorar o ajuste dele. Não pode botar a mão no corte. Evitar botar a mão no corte. Eu fiz um corte só. Por que que eu fiz um corte só nesse broto? Porque eu falei que geralmente eu faço dois. Por que que eu fiz um só? A casca está molinha, né? Está molinha, né? Se fosse uma casca mais dura, eu fazia dois. E se eu fizer dois aqui, em uma casca molinha dessa, até prejudico. É o efeito contrário. Né? E agora é força, né, gente? Força. Até sair água, né? Até sair água. Você acorda quebrar, porque a corda está foda. Aí eu vou esticando, ó. Distanciando a laçada da outra. Por que eu tenho que distanciar? Não vou fazer aquele nó de múmia, não. Uma em cima da outra, porque não vai dar aperto. Né? Corda e borracha só trabalha esticada. Senão ela não dá aperto. Então é garfagem de topo unilateral. Garfagem de topo unilateral, bilateral, é enxoto de topo em fenda. Tem que saber o nome dele, ué. Ah, aquele enxoto que põe do lado. Não. De topo lateral. Né? Eu sei que não dá para todo mundo gravar agora 100% do que eu estou falando. Tá? Mas já começa, hein? São três tios. Fenda, topo, um, dois, três. Não vou sobrecarregar essa gema, não. Faça um corte em bisel. Por que eu faço um corte em bisel na ponta aqui? Cicreção de água. Isto. Para não acumular água. Se essa sacola vai transpirar aqui, pode acumular água, né? Sim. Agora é o deirozão mesmo, né? Três burrifadinhas, tá bom. Três ou quatro burrifadas. Não precisa lavar. E depois colocar a sacola, a água vai descendo, ele vai... Vai transpirando, a água vai descendo, ele vai espalhando o produto. Pega aquela sacola de chup-chup que está dentro dessa... Essa sacola aqui, olha como é que ela vai ficando larga aqui, dispendiosa, olha. Então, a de chup-chup, com o diâmetro desse broto, seguindo o diâmetro desse broto aqui, ela vai ficar mais ajustada, não vai? E o custo, né? Tá? E o custo. Hein? Está borrachando o bolo aqui também? Precisar dela faz um pouquinho, já está no bolo. Depois vou botar a sacola, fazer o kit de cada participante, botar dentro da sacola grande dessa, sacola de chup-chup, borrachinha, faça atenção ao kit depois, para ficar tranquilo. Depois eu acerto lá em cima, tá? Eu posso apertar aqui? Não. Não. Por quê? Você tem que deixar tosse, porque você não acumula água. Isso aí. Quando ela transpirar, a água tem que descer, ela tem que fazer esse movimento, ó, 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 e deixar meio centímetro afastado da ponta do garro. Tá? Aí, se a hora bate sol, hoje está nublado, não se sabe, não bate sol direto nessa sacola, nesse broto bate? Não, não bate. Se tiver influência do sol da tarde, o que eu tenho que fazer? Geralmente eu pego folha de cacau grande, ó, duas folhas grandes do cacau, ó, tá? Faça isso aqui, ó, ó, depois dobra a pontinha de cá, ó, com essa de cá, faça isso aqui, pega um taruguinho, amarra aqui e pronto. Não precisa comprar sacola de pão, gastar dinheiro com isso não, gente. Mas por que tem que fazer isso depois desse processo que você fez? Se for uma área que bate sol, para o sol não esquentar a sacola aqui e matar o gafo secar. Vai ser um tipo de som. Isso. Ah, tem gente que bota só um lado, não, Leonardo, o sol geralmente só vem desse lado, então bota só aqui. Se você tiver dúvida, fecha lá. Aqui uns 10, 15 dias. Quantos dias é, é, o enxerto pegando, você vai tirar a sacola geralmente? 15 a 20 dias, a depender das condições climáticas da época. No frio demora mais. De broto também, né? É. Um parzinho de folha, medindo 1 a 2 centímetros, dependendo da largura da sacola. Aí eu tiro de uma vez aqui no campo? Não. Eu tiro no final da tarde o amarril, 24 horas depois, ou 2, 3 dias depois, não tem problema, eu tiro a sacola, para evitar o choque térmico. Se pegar um período de um dia quente, você está tirando a sacola, você tira ela de uma vez, pode acontecer o choque térmico. No outro dia, para tirar a sacola, tem que ser a tarde também, né? De preferência do final da tarde. Isso. É, isso aí. No viveiro não tem muito isso, por quê? Porque está no sombrite, aclimatado, não tem problema. Agora, campo aberto é complicado. O enxerto é sensível, tá? Beleza?